Oi, 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 gente! Começando mais uma semana de looks, mais um vídeo, onde eu vou mostrar todos os looks que eu vou usar durante a semana. Então, hoje é segunda-feira, uma segunda-feira gelada por aqui. Então, eu tô toda quentinha, tô de tricô quentinho, casaco quentinho. Olhem a botinha que eu tô no pé. Então, assim, saí de casa congelando hoje em pleno setembro. Mas, enfim, então vamos começar a falar dos nossos looks, né? Então, hoje coloquei esse tricô. Tava a fim de colocar uma roupa com uns tons, assim, na parte de cima, mais clarinhos. Aí eu coloquei o tricô branquinho, que ele vem com essa manga. Gente, olhem que linda que é essa manga, esse detalhe de pelinhos. Aí coloquei esse casaco off-white em cima. A calça em couro fake, que eu amo, que é tipo uma legging. A bolsa também usei essa clarinha. E nos pés essa botinha aqui. Gente, vocês lembram que... Eu não sei se foi no último vídeo que eu mostrei uma botinha dessas, rosa pink, que eu uso muito, usei muito no inverno. Agora eu tenho essa aqui, marrom. Ela é toda forradinha de pelinhos por dentro. Ela é muito, muito quentinha. Look inteirinho agora pra vocês. Gente, esse look quentinho, confortável, do jeito que eu amo. E esse toque na manga do tricô, dá um ar, né? Todo bonitinho, assim, todo mais produzido ao look. Mas, então, é isso aí. Look da segunda-feira, até amanhã com o look de terça. Tchau! Oi, oi, oi! Terça-feira. Hoje tá um pouco mais quente. Pouco não, bem mais quente aqui. Consegui sair só com o moletom. Agora eu tava na correria. Até deixei as manguinhas mais dobradinhas, mais encolhidas. Porque deu calor, mas ontem tava frio. Então, hoje, gente, hoje eu queria um lookzinho bem confortável. Aí eu tô com a mesma calça de ontem, porque eu não sou obrigada a nada. Essa calça, ela é estilo legging. Gente, ela é muito confortável. Parece couro, né? É um couro fake e, tipo assim, muito, muito confortável mesmo. Aí eu gosto de usar, quando eu uso com tênis, eu gosto de usar assim dobradinha, sabe? Eu dou uma encolhidinha na barrinha. O tênis neon, que eu amo. Gente, esse tênis dá um toque todo estiloso nos looks. Moletom branquinho. E eu já devo ter usado esse moletom em mil vídeos. E assim, a bolsa, eu cheguei à conclusão que eu tô precisando de uma bolsinha nova. Porque daqui a uns dias, vocês vão falar assim, Vanessa, não aguentamos mais ver essa bolsa nos seus looks. Mas é que eu sou dessas, né? Vocês sabem. Se eu gosto, eu uso mesmo. E é isso aí. E olhem só, basta a gente saber combinar as peças, saber mesclar. Porque eu tô usando um look com tênis e moletom. Quando a gente fala tênis e moletom, parece aquele look de ficar em casa, né? É, look de, tipo assim, ai, domingo preguiçoso. Mas não, acaba ficando um look estilosinho, um look bem dia a dia. Então é só a gente saber mesclar. Como eu falei, esse tipo de tênis aqui deixa o look mais estiloso, mais fashion. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Oi, gente. Quarta-feira. Hoje eu passei o dia todo fora de casa, acabei de chegar. E o clima aqui, ele é muito doidinho, né? Então o que eu faço? Eu sempre, antes de me vestir, acabo olhando a previsão do tempo. Essa noite, por exemplo, eu não dormi em casa. Eu acabei dormindo na casa da Tati, da minha irmã. Então eu já levei essa roupa pronta. Eu vi que pela manhã ia estar frio. E durante a tarde ia esquentar bastante. Então o que eu fiz? Eu coloquei um bode. Esse bode pretinho de manga longa. Ele é muito antigo. Quem me acompanha há mais tempo já viu um milhão de vezes esse bode. Nossa, ele é um veludinho tão gostoso, gente. Com manguinha longa. Então durante a tarde ia ficar legal. Quando ia esquentar, tipo, ia esquentar. Mas não ia fazer calor, calor, né? Mas ia esquentar. Pra tirar o casaco. Aí eu coloquei esse casaco a white. Esse é o mesmo que eu usei segunda, né? Foi segunda. Calça, jeans. Essa rasgadinha que eu amo. Coloquei com um cintinho, com a fivela dourada. E nos pés, mule. Eu achei que eu ia passar frio durante a manhã. Mas eu tinha um trabalho hoje de manhã. Então eu passei praticamente a manhã inteira tirando foto. E acabei nem sentindo frio. Aí durante a tarde ficou super bom. Porque eu tirei o casaco e fiquei só com o lookzinho assim, ó. Só com o body preto. A calça. Nossa, gente. Eu amo esse tipo de look, ó. Calça mais despojadinha. E na parte de cima uma blusa mais justinha, mais coladinha. Agora aqui o look todo. Agora tá quente ainda, gente. Mas eu coloquei o casaco só pra mostrar o lookzinho pra vocês. Pera aí que eu vou tirar o casaco. Pra mostrar sem. Ó, sem o casaco. Gente, eu amo esse look. Eu falo. Ele é coringa. Sabe aqueles dias que você não sabe o que usar? Eu sempre aposto assim numa calça jeans, uma blusinha preta em cima. Não tem erro mesmo. Mas é isso aí. Porque hoje eu tô muito conversadeira. Daqui a pouco vocês cansam aí. Saem do vídeo. Até amanhã. Oi, oi, oi. Quinta, quarta... Quinta-feira? Tô bem perdida essa semana. Gente, vocês... Ó, eu adoro esses vídeos. Porque vocês conseguem perceber como a gente pode repetir roupa, Peças e só trocar outras coisinhas e só trocar pequenos detalhes que já fazem... Já deixam o look totalmente diferente. Por exemplo, eu tô repetindo a calça de ontem, ó. Nessa semana eu repeti... Usei duas vezes aquela calça preta e agora duas vezes essa aqui que tá sendo o meu xodó do momento. Que é uma calça mais destruidinha com a cintura alta. Gente, eu amo ela. E ontem eu usei... Olha só como o clima é louco aqui também, né? Ontem tava frio pra caramba. Eu usei essa calça com look mais inverno. Com casaco, o mule de pelinhos. E hoje fez um calor já comparado com o que tava ontem, né? Então eu coloquei essa camisa branca com a calça jeans. A bolsinha mudei também. Coloquei a bolsa mais clarinha. E o mule lilás. Então olha só. A mesma calça usada num look de inverno ontem e hoje num look de verão. Com esse clima maluco que a gente tem aqui, né? Haja saúde. Mas essa é uma das combinações que eu mais amo. Camisa branca com calça jeans. Gente, e aí coloca no pé um mule que é... Que é uma coisa confortável e que deixa o look super chiquezinho, né? Mostrar aqui o look todo pra vocês. Pra pegar ele inteirinho. Olha só, gente. Não é difícil montar um look estiloso, um look chiquezinho. Eu tô com a minha planta ali. Eu comprei ontem e eu não tirei. Eu tenho que mudar pro vaso mesmo. Aí tá com os dois potes ali, ó. Não reparem na planta, tá? Ai, deixa eu mostrar o acessório do cabelo. Essa tiara linda. Toda com pedra, ó. Oi, gente. Cês tão, então. E mais uma vez eu quero falar pra vocês. Quero deixar clara a minha indignação com esse tempo. Porque esse nosso clima é muito doido. Porque a gente começou a semana, né? Eu falei pra vocês. A gente começou a semana com frio. Tava, sei lá, 8, 10 graus. E agora, nesse exato momento, tá 28 graus aqui. Então, o negócio é muito doido mesmo. E... Mas assim, eu adoro calor, né? E pra... Pra comemorar esse calor. E essa sexta-feira de sol eu coloquei um look colorido. Cês viram que vai chegando calor. Eu já vou me animando pra usar cor. Quando tá frio eu não gosto de look colorido mesmo. Eu prefiro usar tudo mais neutro, pretinho, cinza, marrom. Mas assim, no calor eu gosto de apostar nas cores. Então, eu tô inaugurando uma calça nova. Que, gente, eu tô muito apaixonada por essa cor. E eu tô amando essa tendência dos tons violetas. Então, essa calça... Olha só, gente. Nesse tom lindo. E o mesmo sapatinho de ontem, né? O mule, que também tem esse tom violeta. Então, eu achei que pegou super bem ali. E pra deixar o look todo clean, coloquei essa camisa branquinha. Ela vem com a manga bufante. A bolsa clarinha também. A mesma que eu usei ontem, né? Acho que foi ontem. É. E já que a camisa tem esses botões em prata, eu coloquei os acessórios também em prata. Pra ficar tudo combinandinho. Vou te mostrar o look inteirinho agora. Ó, nossa, gente. Amo um look, assim. Um look muito vanessal esse aqui, né? O que vocês acharam? Gostaram? E eu acabei de voltar no salão. Tava fazendo uma reconstrução nos fios. Aí, hoje, a gente fez o cabelo, assim, mais modeladinho. Então, é isso aí, gente. Até amanhã, sabadão. Um beijo. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje, num cenário diferente. Tô aqui na casa dos meus pais. E o lookzinho de hoje é tão básico. Tão básico. É só uma t-shirt podrinha. Olha que lindo o tonzinho dela. É um tom mais, tipo, rosinha, né? E olha só, esse tecido podrinho eu amo. Aí, coloquei esses acessórios. Um colar aqui mais nadinha, né? Mais basiquinho. E esse outro mais compridinho, com cadeado na ponta. Calça jeans. Que eu falei que eu uso muito essa calça, né? E nos pés a mesma coisa, que é esse mule. Mas, então, é isso aí. Um look de sábado. Hoje, bem basiquinho. E, provavelmente, o look de amanhã vai ser mais basiquinho ainda. Mas, amanhã já terminamos o vídeo, né, gente? Passou tão rápido. Então, beijo. Até amanhã. Oi, gente. Domingo, último dia de looks do nosso vídeo. Hoje, sem maquiagem. Cabelo super natural. Gente, faltou luz. Eu tinha lavado o cabelo quando saí do banho. Tava uma chuva. Faltou luz. E fiquei morrendo de frio com o cabelo molhado. Deixei ele secar bem naturalzinho. Mas, enfim. Agora já faltou luz. Já tô em casa. Look com a mesma calça que eu usei ontem. Calça mão jeans que eu adoro nesse tecido... Nesse jeans mais clarinho. Lavagem mais clarinha. Aí, coloquei essa blusinha bem basiquinha, pretinha. Com o mesmo acessório que eu tava usando ontem. Que eu acho que ele dá um toquezinho legal no look, né? Aí, ela vem assim. Olha, mais compridinha atrás. Acho tão fofinha. E, nos pés, esse tênis. Que eu sempre falo que ele é muito desconfortável. Esse tênis da Chutes. Mas, como hoje eu ia ficar mais por casa mesmo. Não ia caminhar. Acabei colocando ele. Ele é tão bonitinho, né? Pena que é tão desconfortável. Mostrar aqui inteirinho. Que eu sei que vocês gostam. Mas, então é isso aí. Lookzinho do domingo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma semana inteira de looks comigo. E, como sempre, eu vou deixar as marcas das peças aqui abaixo no box de informações. E me contem qual foi o look que vocês mais gostaram. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.